Você não pode salvar o mundo sozinho Meu nome é Roberto de Farias, esse aqui é o canal Reação Quântica E hoje eu tô trazendo esse tema, porque nós estamos na frente Nas vésperas de festas, nas vésperas de final de ano E ontem eu estava, eu fui no shopping comprar algumas coisas que eu vou Eu tô saindo de viagem semana que vem, uma novidade que eu quero contar pra vocês também E falta só uma semana pras férias e eu falei, eu vou comprar algumas coisas E tem que ser essa semana, porque eu preciso fazer as malas antes de domingo E eu estava, fui no shopping, passei na frente do cinema ontem E eu vi um pôster, eu acho que é do Quarteto Fantástico Tinha alguns super-heróis na capa E dizia assim, você não pode salvar o mundo sozinho E eu pensei naquilo, comecei a refletir a respeito daquilo E eu me dei conta de que aquilo seria um excelente tema pra trazer pra vocês Porque a gente tem o hábito de, a gente ler tanto livro de autoajuda A gente vê tanto filme de autoajuda, de crescimento e desenvolvimento pessoal E muitos deles trazem uma informação que muitas vezes Não é, não é verdadeira Não é, não é uma informação que completa a nossa vida Ela é uma informação que, ela deixa algo a desejar E aí, precisa de um pouco de raciocínio, de pensamento De reflexão em cima daquele tema Pra gente poder entender o que tá acontecendo Pra poder fazer a transformação que a gente quer na nossa vida Por que que eu decidi abordar esse assunto? Porque eu tenho visto na internet, né, frequentemente Algumas pessoas na internet, nos livros e até em filmes mesmo Alguns autores e alguns criadores de técnicas Dizendo que eu fiz tudo sozinho, né Eu, por exemplo, eu criei a minha realidade A gente, de fato, a gente tem o poder de transformar a nossa realidade Agora, de criar algo do zero, completamente sozinho Sem a ajuda de ninguém, isso é impossível E eu falo isso de causa ganha Porque tudo que eu consegui na minha vida Que foi significativo, que foi transformador Que foi, assim, algo que mudou a minha vida E mudou a vida das pessoas ao meu redor Eu fiz sempre com a ajuda de outras pessoas A gente faz coisa sozinho, né A gente cozinha sozinho, a gente come sozinho A gente pode dormir sozinho, a gente pode ir pro banheiro sozinho A gente pode fazer um monte de coisas sozinhos Mas a gente não pode transformar a nossa vida sozinho A gente depende do outro ser humano Então, quando eu vi o slogan ontem Você não pode salvar o mundo sozinho Eu falei, esse é um tema legal Porque muitas pessoas acreditam Que elas não precisam de mais ninguém pra salvar o mundo Porque os livros, as séries Alguns terapeutas indicam pra você De que você pode fazer absolutamente tudo sozinho Transformar a sua vida sozinho Eu, por exemplo, sem vocês assistindo o meu canal Hoje nós temos mais de 15 mil inscritos Muito obrigado E eu sem vocês O que eu poderia fazer com o meu canal Sem nenhum telespectador Sem ninguém querendo ver o meu conteúdo Sem ninguém me acompanhando Então, se você olhar as pequenas coisas Você vai ver que, de fato, nada acontece Com você sozinho Criando ou projetando uma realidade Aí, mesmo nas suas meditações Visualizações criativas Você não é capaz de fazer tudo sozinho Você pode vibrar para que aquilo aconteça Mas sozinho você não vai conseguir fazer absolutamente nada Nada muito grande Nada muito Que possa transformar a sua vida De forma que você fale Estou satisfeito com o resultado que isso aconteceu Então, antes de você achar que você é capaz de fazer tudo Comece a olhar as inter-relações pessoais que você tem As pessoas próximas de você Os contatos profissionais Se você tem ética Se você realmente tem amor Se você realmente tem carinho Se você realmente tem profissionalismo com as pessoas Inclusive com as pessoas próximas de você Você é uma pessoa que trata as pessoas com amor Emite aquilo que você quer transformar Você acha que você pode ajudar as pessoas ao seu redor E ao mesmo tempo ser ajudados por ela Você acha que criando uma rede de contatos Não somente uma rede de contatos profissional Mas uma rede de contato pessoal Que possa te ajudar Que possa te indicar alguma coisa Indicar algum profissional Indicar uma porta Abrir portas E não fechar Você acha que isso poderia facilitar a sua vida? Porque esse é o tema de hoje A gente precisa entender Que Para alcançar o sucesso Para alcançar essa transformação que a gente busca A gente busca sempre o desenvolvimento pessoal Desenvolvimento emocional Mas a gente acaba esquecendo muitas vezes Que para alcançar o desenvolvimento profissional No final das contas Aquele que vai realmente transformar a sua vida Transformar a vida das pessoas Da sua casa Ao seu redor A gente precisa de outras pessoas Então A gente não pode se esquecer nunca De agradecer A caminhada que a gente fez Eu tenho inclusive uma amiga Que está fazendo a experiência no Facebook Dos 30 dias de gratidão E todos os dias ela posta uma foto Por um mês Agradecendo algo Que aconteceu na vida dela Nos últimos anos Nos últimos meses Nas últimas semanas E isso é importante Porque A gente Assim a gente consegue agradecer Cada coisa Cada pessoa Que foi no nosso caminho A gente consegue entender Nesse momento Que a gente não faz nada sozinho Quando você passa a agradecer E por isso Que o exercício da gratidão É extremamente importante Você passa a entender Que Você precisou de algo Você precisou de alguém E é por isso Que você é grato É grato pela mãe Que te deu a oportunidade de vida Pelo pai Que te deu a oportunidade De vida Pelos pais Que te trouxeram ao mundo Pelos irmãos Que te ajudaram A Formar um alicerce familiar Pelos amigos Que ajudaram A formar um alicerce social Pelas escolas Que ajudaram A formar um alicerce educacional E assim por diante Mas a gente não pode se esquecer De maneira nenhuma Das pessoas Que nos ajudaram A abrir as portas Para o mundo Para a vida Para o profissionalismo E eu Inclusive gostaria De usar esse vídeo Como dedicação E dedicar ele A todas as pessoas Que abriram as portas Para mim De alguma maneira Me levando a um Sei lá Uma palestra Que não estava na minha cabeça Que eu faria A um evento Que não estava na minha cabeça Que eu faria Alguns Clientes Pacientes Que foram indicados Por outros Que já passaram por mim Ou que apenas acreditavam No meu trabalho Que indicaram E que me trouxeram pessoas Então Eu gostaria de dedicar Esse vídeo Em agradecimento A todas essas pessoas Em especial A Adriana Perdão De Curitiba Que ela foi uma pessoa Sim Extremamente importante Na minha caminhada No último ano Esse ano de 2017 Ele foi significativo Na minha vida profissional Mas quando eu fui Para Curitiba Para fazer a palestra Lá em Curitiba Eu descobri Que eu tinha mais Do que apenas Clientes e pacientes Eu descobri Que eu tinha amigos Também em Curitiba E foi ali Que criou-se um vínculo Onde eu Não tem palavras Para eu expressar O que eu sinto Pelas pessoas Que me receberam ali Pela família da Adriana Pelos meus amigos novos Que eu fiz em Curitiba Então eu gostaria De agradecer A todas as pessoas Que de alguma forma Me ajudaram Seja com uma inscrição Aqui no canal Seja com um like No vídeo Seja compartilhando Os vídeos em grupos E aprendendo O que a gente tem Que realmente Fechar os olhos Para poder enxergar melhor E para poder se evoluir Para poder chegar E alcançar os nossos objetivos E que a gente Nem sempre vai estar dentro Daquilo que a gente Esperou que nós estaríamos Não estaremos sempre Rodeados de pessoas Que vão nos incentivar Muitas vezes A gente vai encontrar Pessoas que vão Denegrir a sua imagem Ou falar alguma coisa Contra você E está tudo certo Está tudo bem Porque essa realidade É deles E não é nossa Então eu gostaria De agradecer A todas as pessoas Que passaram por aqui E pedir para você Para você raciocinar Para você pensar A respeito De todas as pessoas A evolução espiritual Você é apenas uma dona Você é apenas uma dona de casa Que faz muito mais Do que muitas outras profissões Trabalha 24 horas por dia Mas as pessoas falam Nossa A Amélia realmente É mulher de verdade Aquela lá Ela trabalha Lava Passa a cozinha Mantenha a casa organizada Então são palavras São coisas Que está agregado Em valores Que a gente não pode perder E hoje eu convido você A raciocinar sobre isso A pensar sobre isso Refletir sobre as pessoas Que realmente São importantes para você Ajudaram você A abrir portas Ajudaram você No seu caminhar No seu sucesso E de alguma maneira Significaram alguma coisa Na transformação De que você é hoje Nas coisas boas Que te aconteceram E nas ruins também Não importa E que ajudaram você De alguma maneira A chegar onde você está hoje Então eu gostaria De nesse momento Agradecer você Pela sua participação Pelo seu carinho Pelas mensagens Que vocês deixam aqui De apoio Pelas mensagens Que eu recebo por e-mail Ou por inbox No Facebook Não importa Muito obrigado Ainda que eu não responda Que eu não tenho tempo Para responder todas Gostaria de agradecer vocês Pelo carinho Pelo sucesso Que vocês têm me desejado E pelo sucesso Que nós temos alcançado juntos Porque de novo Sem vocês Eu não seria nada Agora A novidade boa É que daqui Cinco dias Eu estou indo para a Europa Eu estou indo para As Ilhas Canárias Eu vou desenvolver um trabalho Lá com arquétipos E vou aproveitar Para ficar de férias Eu volto só depois Do ano novo Eu volto dia 3 de janeiro Vou passar 30 dias lá E eu tenho certeza Que vai ser Vai ser incrível E eu vou tentar Na medida do possível Gravar pelo menos Um vídeo por semana Lá para vocês Para mostrar um pouco Da beleza natural Do local Para vocês E para falarmos De assuntos Que são como este Muito importantes Para o nosso desenvolvimento Eu fico por aqui Com um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau